oi eu sou a andresa tudo bem com vocês meus lindos separei um vídeo bem legal para assistir juntos gostei muito dessa entrevista espero que vocês também gostem então chega de enrolação e bora para o vídeo para o amalate para o amalate tudo ganhava bem o orelha seca orelha seca era eu veloso era orelha seca que não faleceu era para o salário do palmeiro os caras fizeram a reunião teve reunião para decidir o que fazer não chamaram os goleiros o goleiro nunca tinha ganhado nada né a hora que chegou lá com os caras Marcos você ganhou o carro quem ganhou o carro você ganhou o carro não acredito peguei a chave mas nem lembrei de troféu de libertadores até chorar por causa de um carro né nem lembrei eu nem peguei a taça da libertadores peguei a minha chave da toyota que tem um velho bracinho brava chegou lá os caras o povo vai dividir falei aqui que divida aqui ó não vou dar nada vocês estão tudo bem de carro aí velho a gente teve que derrubar todos os quadros do programa mas tem um que a gente não pode derrubar e diferentemente do que acontece normalmente quando eu chamo um dos nossos aqui para escolher o craque do craque hoje a coisa vai ser um pouco amplificada chegou a hora do craque do craque sabe que vai ser amplificado porque o craque do craque não vai ser nem você nem você nem você nem você nem você nem você os craques dos craques são outros pode rodar poderíamos centralizar as homenagens do treinador através da figura do felipão todos poderiam sentir-se que craques do craque poderia ser na do santo na do craque na do capitão mas nós resolvemos dessa vez pular do jardim suspenso para arquibancada do antigo palestra chamar a torcida do palmeiras em 1999 de sofrida seria um super exagero ela festejou o campeonato de 93 94 96 98 paulista brasileiro copa do brasil faltava taça libertadores quem esteve como adversário ou quem esteve como adversário sabe o quanto os torcedores palmeirenses impulsionavam a permitir minhas vitórias o palestra virava caldeirão não devendo nada a bomboneiras centenários monumentais monumental aliás é uma boa palavra para definir a torcida do palmeiras nas noites da guerra libertadores ela é a craque do craque de hoje escolhida pelo santo pelo craque pelo capitão e pelos novos baianos torcida que canta e vibra Olá pessoal temos uma grande novidade para vocês agora somos afiliados amazon shopee hotmart monetize e para celebrar essa parceria separamos várias ofertas incríveis em artigos esportivos consoles e games celulares notebooks e artigos de informática artigos da franquia pokémon cursos online para renda extra aperfeiçoamento profissional entre outros mas as boas notícias não param por aí temos também as melhores ofertas em artigos de diversas áreas na shopee as lojas garantem a segurança da sua compra e entrega garantida tudo com os melhores preços da internet e se por acaso você não encontrar algum produto na nossa lista não se preocupe é só nos enviar o link nos comentários iremos gerar um novo link para você com o mesmo preço ou até mesmo mais barato comprando pelo nosso link além de economizar você também estará ajudando o nosso canal a crescer ainda mais então não perca mais tempo e acesse o link na descrição do vídeo para ter acesso a todas essas promoções compre um lugar seguro e confiável e aproveite as melhores ofertas da Amazon shopee hotmart monetize o link está na descrição não perca mais tempo e faça já as suas compras e aí pessoal gostaram da entrevista essas entrevistas do mundo do esporte muito legal né espero que vocês tenham gostado dá um like comenta dei muita risada com essa entrevista espero que vocês também tenham gostado no final do vídeo no card vai ter uma muito legal quem gosta de jogos de pokémon se inscreve no canal secundário e até a próxima um super beijo